Olá, alunas e alunos! Querem aprender a pintar lindas letras exclusivas para personalizar toalhinhas e implantias? Então, me acompanhem na aula de hoje! Então, pessoal, estou usando aqui, para exemplo, da nossa aula de hoje, a palavra Baby. Estou preenchendo agora com Rosa BB. Estou sendo bem direto aqui no conteúdo para o nosso vídeo não ficar longo. Estou preenchendo, fazendo aqui o preenchimento com o pincel da Tigre, referência 815, número 6. Porque ele pega todo esse espaço, por ele ser um pincel maior. Então, gente, olha, sem medo, você preenche todo o desenho sem deixar nada, sem preencher para ficar bem bonito depois no final, tá bom? É só preencher e aí você vai, então, espalhando bem essa tinta aí, tá? Então, eu vou fazer todo esse preenchimento aqui para a gente vir aqui agora com o próximo rosa. Com o nosso rosa chá, eu vou fazer, então, gente, risquinhos aqui, tá? Na verdade, o que nós vamos fazer? Eu vou pegando a tinta, assim, com esse pincel de contorno. Vou deixar a numeração dele aqui para vocês. E aqui eu vou fazendo riscos, tá? Tanto na horizontal quanto na vertical. Por quê? Aqui vai ser... Essas letras, elas vão ser xadrez. Eu quero aproveitar Essa época, né? Festa junina. Então, eu quis aqui fazer bem bonito um desenho colocando nas letras uma estampa de xadrez. E vou ensinar para vocês quatro modelinhos diferentes, tá bom? Com esse xadrez, você pode aplicar aí nas roupinhas das criancinhas, dos bebês, quando você for pintar, tá? Fazer essa pintura. E também pode colocar no nome da criança, que é o mais indicado. Quando você for fazer as toalhinhas, você coloca o nome da criança e faça, então, os detalhes. Aí você pode usar a sua criatividade. Gente, eu vou deixar um presente para vocês, tá? Todo o alfabeto. Eu vou deixar ele completo lá no meu Instagram, Maravilhas de Baby, para vocês, então, terem todas as letras e fazer aí o desenho. Tá bom? Então, presta bem atenção aqui nas dicas. É bem fácil, tá, gente? Você vai espaçando assim, olha, cada linha. Vai devagar, tá? Faça um contorno devagar. É como se fosse contorno. Mais ou menos a mesma espessura. Acabou a tinta, não fique passando o pincel sem tinta. Retorne, pegue mais tinta. E aí, complete. Não se preocupe, tá? Com a forma que vai ficar ali os riscos. Aqui eu vou complementar esse espaço. Contorno, gente, é treino, como eu sempre falo aqui. E aí, eu quero deixar os quadradinhos bem parecidos, tá? O mesmo tamanho. E aí, eu quero deixar os quadradinhos bem parecidos, tá? E aí, agora, depois de lavado o pincel com o branco, nós vamos intercalar aqui as nossas listras. entre o rosa. No momento em que você estiver pintando, se preferir, deixe secar um pouco. Aqui, como eu estou fazendo pra aula, eu estou fazendo, assim, em tempo real, então, ele está molhado mesmo aqui, a minha pintura. E com isso, pode ser que uma cor se misture um pouco com a outra. Então, e esse não é o objetivo. Então, assim, se você esperar secar, muitas das vezes, é até melhor, tá? Então, com bastante cuidado pra não encostar a mão onde já está pintado. aí você faz, então, com todo cuidado aí os risquinhos. São os que vão depois formar todo o xadrez. aqui, ó, continuo fazendo até finalizar aqui esse lado. Tem um vídeo aqui no canal, gente, eu vou deixar pra vocês aí no link na descrição desse vídeo aqui, o que eu falo sobre os... as dicas, tá? que eu passo pra vocês pro contorno ficar mais perfeito, tá bom? São treinos com os exercícios que eu ensino lá. Então, vocês assistam aí se você tem dificuldade pra fazer contorno. Então, aqui. Agora, nós vamos fazer ao contrário, tá, gente? Agora, é horizontal e vertical, tá bom? Tá bom? então eu vou finalizando o meu aqui, tá? E vocês vão fazendo aí também. Prontinho, gente. A nossa letra A, ela é um pouco diferente. Eu coloquei um pouquinho de clareador nela toda, tá? Só pra deslizar melhor a tinta, porque aqui eu estou fazendo com o branco. É... Eu deixei essa letra com os riscos internos aqui, um pouco mais clarinho, porque meu objetivo não é deixar aparecer mesmo, não, tá? É só pra eu poder me guiar com a largura do que eu quero fazer aqui, os quadros. Então, aqui, o que eu estou fazendo agora? É só preenchendo as riscas, tá? Onde vai ser os quadros, um sim e um não. E vocês vão entender por quê. Então, pra não dificultar, facilitar aí pra vocês, eu vou deixar essa letra riscada no modelo lá dos riscos, que aí vocês podem fazer igual eu fiz aqui, tá bom? É só seguir. Agora eu vou fazer aqui também. Observe que é um sim e outro não. eu vou tombar um pouquinho o meu pincel aqui pra vocês verem como eu estou fazendo com o branco, tá? Vou deixar a numeração dos pincéis que estão sendo utilizados aqui. Esse, por exemplo, é o 287 da Condor, tá? Referência número 8. Ele é um pincel um pouco diferente, ele é bem macio e ele é chanfrado. Além de ter a pontinha aqui quadrada, ele tem um detalhe na ponta, tá? Ele é assim. Vou deixar aqui pra vocês a numeração dele. Prontinho. Agora nós vamos preencher usando a cor amarelo ouro. Com o amarelo ouro, eu preencho então os espaços foram deixados aqui, tá? Sem preencher com o branco, né? Anteriormente. Então eu só preencho mesmo, tá? Que eu vou seguindo. Se você não tiver esse pincel, pode ser o que você tiver até menor que esse. quando a gente utiliza aqui o clareador, mesmo que a função dele é pra deslizar a tinta, mas o meu tecido é muito, muito, como eu vou dizer, é um tecido bem lisinho, então eu fico aqui toda a vida deslizando, ele demora mais pra secar. Por isso, gente, é que eu não gosto muito de utilizar clareador nesse tipo de tecido. O clareador que eu gosto, onde eu gosto de usar ele é em tecido mais grosso como panos de prato, tá? Aqueles tecidos de sacaria, tecidos de algodão um pouco mais grossos, tá? De trama mais grossa, mais fechada, assim. Então, ele combina melhor pra deslizar. Aqui eu tô tirando o excesso, tá? De amarelo que passou por cima do branco. Enquanto tá molhado, eu vou até trocar de pincel, gente. Eu vou pegar aqui um pincel menor. Esse é o número quatro. Vou preencher essa parte de baixo onde está faltando aqui, tá? Ele é um pouco mais firme. A cerda desse pincel aqui é um pouco mais firme. Mas isso não atrapalha em nada, tá? Eles são ótimos. Pra você aí que tem costume de pintar diretamente na fralda, eles são excelentes. tá bom, gente? Os pincéis com os cabos amarelos da marca Tigre, que eu também utilizo da referência 815, amam esses pincéis. Eles são ótimos também pra panos de prato. Agora, esses aqui que eu estou utilizando da Condor, eles já ficam muito finos, assim, dificultam um pouco, tá? Eu acho, eu tenho essa impressão que eles são macios demais e o pano de prato tem sido um pouco mais grosso, então precisa de um pincel mais resistente. Agora, gente, chegou o momento de passarmos a cor Siena Natural, tá bom? Vamos aqui seguindo o xadrez. Seguindo a mesma lógica do quadro sim e outro não, eu venho aqui passando Siena Natural. Como eu disse, eu estou tendo um pouquinho aqui que misturar, tendo mais trabalho em misturar mais a tinta porque eu tinha, é, passei primeiro, né, o clareador, então ele acabou aqui me atrapalhando um pouco, tá? Então, se vocês preferirem, não passem o clareador, vai direto nas cores. Depois, eu vou retocar, tá? se for necessário. o clareador, eu vou retocar. 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 o clareador, o clareador, o clareador, tá? eu vou retocar. eu vou retocar. da direita para eu não sujar minha pintura com calma e cuidado você consegue fazer o risco acabou a tinta do pincel volta e pega mais tá gente um pouco porque o vídeo fica muito longo então e como é bem simples é só da continuidade o que eu fiz aqui gente foi esses riscos tá entre os quadrinhos e agora eu faço dessa outra forma tá assim sempre respeitando o limite da largura deles tentando fazer com que eles fiquem todos bem próximos bem próximos tá a largura um com o outro aqui só fazer nas pontinhas assim já feito aqui o preenchimento com o branco eu vou fazer então todas as listas tá para formar os quadrinhos um pouco menores com o azul caribe gente olha só é muito simples e fica um detalhe muito bonito muito legal esses efeitos tá então é só seguir aqui se vocês já estão gostando do vídeo deixe o like não deixe para última hora não não se esqueça que eu vou deixar o presente para vocês lá no meu instagram maravilha de baby que são o alfabeto completo tá e também vou deixar esse risco aqui tá esse mesmo risco que eu estou fazendo aqui no vídeo o alfabeto é para você aproveitar e fazer então as pinturas formando o nome das crianças tá o nome das toalhinhas infantis o qual eu citei aqui no início do vídeo então você vai personalizar as toalhinhas das crianças com os nomes e você pode enfeitar elas fazendo exatamente como eu estou fazendo aqui com essas letras tá bom gente é um presente que eu fiz para vocês eu vou deixar o link dos vídeos também que eu acho que são importantes para quem está iniciando ou quem quer aperfeiçoar na pintura eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também então fiquem bem ligadinhos para as novidades aqui do canal aqui eu vou fazendo todos os riscos acabou a tinta eu volto pego mais continuei fazendo então todas as listras tá gente assim olha agora nesse outro sentido vou fazendo todas aqui até finalizar eu quis trazer aqui para vocês algo um pouco mais simples mais tranquilo porque você pode aqui incrementar todas essas letras colocando fundo eu falo assim por exemplo preencheu aqui com branco você pode fazer uma sombra antes de colocar todos esses riscos você pode fazer a sombra com o mesmo tom de azul tá bom é igual eu sempre ensino aqui sombrear os desenhos você pode fazer ao redor da letra e depois você fazer todos os quadrinhos então você pode colocar da forma que você quiser tá bom gente é a criatividade e aqui com e através dessa base você faz várias outros outros modelos né várias outras formas aí tá então eu ia colocar aqui mas não tem necessidade não agora vamos para o próximo passo aqui que é com esse pinta bolinha que eu já falei dele aqui no canal passar no vídeo passado aqui no canal e vou usar aqui o nosso azul cobalto pode ser azul turquesa e ele tem numerações tá já até mostrei ele aqui tem numerações eu vou utilizar aqui a numeração 4 eu simplesmente coloco essa ferramentazinha aqui né coloco ele assim na tinta e vou só encostando em cada encontro tá gente olha em cada encontro aqui do nosso quadrinho aí nesse caso você tem que colocar com a mão bem levinha para ele não expandir ficar muito grande tá bom então pessoal eu vou limpar aqui o excesso da tinta encosta aqui na minha a pontinha aqui na tinta se você não tiver você tem uma outra forma que pode fazer também que é com o cabo do pincel tá com o cabo do pincel você encosta ele vou fazer aqui um pouquinho para você ver como tem jeito eu pego eu pego um cabinho mais fininho como esse aqui encosta aqui na pontinha aqui um pouquinho na tinta faço dessa forma sempre utilizei e dá super certo para você incrementar o seu desenho só tem que tomar cuidado para não fazer como eu fiz aqui agora apertei um pouquinho mais então a bolinha ficou maior é só encostar o pinta bolinha ele é ótimo porque da forma que você coloca ele vai ficar um tamanho só por causa de ter né exatamente o biquinho que eu preciso aqui ó pontinha então eles não não vão aumentar de tamanho tá bom só se eu colocar muita tinta com exagero prontinho lindo né pessoal se você quiser ainda para implementar ainda mais pode fazer aqui também olha mais uma camadinha aqui mais os risquinhos usando aí um outro tom de azul por exemplo azul hortência fica bonito tá bom Opportun Rose Rose não vou deixar assim onda azul azul Saya de pode fazer assim porque ainda tem um acabamento das letras vamos fazer agora Mystery primeira eu faço uma base como afim pode ser também ировão Amarelo bebê ele vai ficar bem bonito também as cores vocês vão escolher eu estou colocando exatamente essas cores porque eu combinei entre elas tá Achei que a combinação delas ficaram perfeitas aqui. É só sugestão de cores, né? Você não precisa pintar exatamente como está aqui. Se você, além do mais, não tiver essas mesmas cores, pode, então, substituir, tá bom, gente? Só não deixe de pintar. Aproveita aí que é tempo de festa junina, no caso de Julina, estamos em julho. Então, pessoal, tem tudo a ver, né? É xadrez, aqui eu fiz até umas bandeirinhas só para poder complementar aqui o desenho, tá? Mas o nosso foco não são elas para serem pintadas, e sim os detalhes do xadrez. Isso que eu quis aqui trazer para o canal, tá? Por quê? Você pode utilizar esse xadrez para você pintar em blusinhas das crianças, dos bebezinhos. Fica lindo fazer ele bem menorzinho, tá bom? Então, aproveitem bastante aí o desenho de hoje. Prontinho. Preenchido ali. Eu vou pegar agora, gente, um pincel um pouco mais grossinho. Tenho esse daqui, que é o pincel, ele até da Castelo, C510, número 2. Eu vou fazer umas listas um pouco mais grossas. Vou fazer assim. Primeiro eu coloco aqui na minha tinta, tá? Assim, é na natural, na verdade. E vou riscando. Eu vou separar aqui um espaço, tá? Eu vou fazer assim, um risco contínuo. Acabou a tinta, eu pego novamente mais quantidade. Vou fazendo assim, tá? Opa! Eu tenho que tomar um cuidado para eu não apertar tanto o pincel, porque se aperta muito o pincel, ele se abre e expande a tinta, como eu fiz ali acima. Eu vou corrigir, tá, gente? Vou tentar corrigir aqui, já que ainda está molhado, né? Deixa eu pegar aqui a minha caneta sem tinta, que eu gosto de tirar assim, olha. Pronto! Ótimo! Se precisar, eu volto colocando um pouquinho mais. E sempre que passar do limite, eu venho com a minha caneta sem tinta e faço, então, a correção. Agora, com quase todo ele aqui já pronto, essa primeira etapa, eu estou até engrossando um pouquinho aqui, larguecendo um pouquinho a listinha, eu quis deixar um pouco mais larga, tá? Sempre corrigindo enquanto ainda está úmida a minha tinta. Vou fazendo assim, distribuindo, tá, na largura próxima. Com o marrom, gente, eu vou fazendo aqui mini quadradinhos no encontro de cada um dos, aqui, tá? Do Siena Natural. Eu venho bem aqui, assim, olha, com a pontinha do meu pincel de contorno, tá? Vou fazendo dessa forma com cada encontro aqui entre eles. são mini quadradinhos. Por isso que é bom com o pincel de contorno. Se sua letra, você estiver fazendo esse barrado, uma sugestão, por exemplo, em fralda, porque tem um barrado bem longo, assim, então, você pode colocar a letra maior. E aí, nesse caso, você pode fazer com o pincel também um pouco mais largo, aqueles pincéis quadradinhos, o número 2, tá? O número 4 vai ficar lindo, porque já vai ser a espessura do quadrado. Vai dar certinho. Aqui, o espaço é pequeno, e por isso eu faço com esse pincel de contorno. Estou usando a tinta marrom. Todas as minhas tintas são da Acrylex, tá, gente? Eu gosto de usar essa marca, como vocês que me acompanham já até sabem. Muito simples, olha. Por isso eu fiz todas as listinhas aqui um pouquinho mais largas, porque a minha intenção era fazer esses quadrinhos. Quadradinhos, né? Então, vamos lá. tinta bem diluída a mão mais de pé o pincel bem fininho você faz um contorno perfeito com as dicas do vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês assistirem você vai conseguir fazer os contornos excelentes tudo é treino eu vou fazer aqui assim ainda eu quero fazer outro risco agora nessa posição quanto mais detalhes colocamos mais bonito fica a nossa pintura olha que lindo esse aqui eu amei demais essa pintura todos esses detalhes em xadrez aqui eu vou fazer em todos tá gente para o contorno vamos usar aqui o rústico ele vai realçar bastante aqui a pintura pode ser também terra queimada se você não tiver o rústico ou o marrom o sépia também qualquer uma dessas cores qualquer uma delas vai servir para fazer o contorno eu não gosto muito de contornar com preto viu gente porque o preto ele por ele ser tão forte eu acho que destaca demais eu não gosto assim do efeito isso é pessoal mas se você gosta pode contornar com preto também aqui eu estou com muito cuidado levantando aqui essa parte da minha mão nem posso apoiar porque eu posso sujar a pintura ainda está molhada aqui eu sugiro para vocês esperem secar espera bem a pintura secar e com calma você vai lá e contorna aqui eu errei um pouquinho porque acabei passando um pouco mais de tinta mas pode passar bem pouquinha tinta para fazer um contorno gente requer bastante calma nunca pegue uma pintura para fazer e tenha paciência nunca pegue com pressa faça a pintura se possível até sozinho ligue uma música fique relaxante é muito relaxante porque conversar tira atenção a sua pintura não fique uma pintura tão bonita principalmente nesse momento do contorno e nos acabamentos então fique bem tranquilo na hora de contornar o seu desenho para esse chapéuzinho eu coloquei aqui a base todinha com marfim só preenchi só isso com o nosso siena natural eu vou fazer umas sombras em alguns lugares assim tudo que está por baixo como eu sempre explico aqui ensino aqui no canal colocando a tinta aqui para cima eu vou fazendo aqui meio que um contorno com ela tá bom agora eu vou tirar esse excesso de tinta do Bicel limpo ele tá não precisa lavar e com movimentos circulares eu vou aqui então misturando trazendo e deixando aqui a ponta da borda do chapéu mais clara eu não vou escurecer aqui tá bom olhem o mesmo eu faço aqui eu quero esse efeito um pouco mais clarinho limpo meu pincel novamente faço o mesmo aqui na parte de cima agora sim lavo meu pincel com o branco deixa eu pegar o meu branco aqui gente bem na borda aqui do pincel tá vou pegar o outro esse branco aqui ele tá um pouquinho aguado a tinta muito aguada ela expande e só mancha então vou pegar vou pegar um pouquinho desse outro branco aquela tinta ali está preparada pra fazer preenchimento agora pra fazer luz aqui iluminar minha pintura eu vou vou até virar minha mão aqui tá pra vocês verem aí do vídeo visualizarem melhor a tinta pra cima pra cima mesmo olha e encostada no risco eu vou soltando eu vou deslizando o pincel e a tinta vai ficando lá tá agora eu vou fazer da mesma forma todo o espaço onde tá é mais claro tá bom vou fazer assim e aqui por enquanto eu só estou largando a tinta eu ainda não misturei ela agora limpo até lavo o pincel seco bastante e agora se espalhe um pouco pra cima mas sempre deixando a borda bem clara bem branca a intenção aqui é que quando secar ela nem vai aparecer tá ela vai se misturar aqui essa cor na verdade o branco né vai se misturar tá bom com o nosso pincel filete que é o pincel pra contorno e o marrom eu vou contornar só aqui na parte de cima bem fininho com esse marrom que sobrou ali gente o que eu faço eu pego um pincel de contorno um pincel bem menorzinho e espalho aqui um pouquinho como se fosse uma sombra tá faço só uns detalhes aqui como se fosse palha como se fosse o joguinho da velha tá gente olha que muito simples muito simples olha como se fosse umas palhas né representando agora eu vou finalizar aqui nosso chapéuzinho de palha que ficou bem bem bonitinho pronto sem muita muito detalhe que tá ótimo gente essas bandeirinhas aqui eu vou intercalar tá algumas cores aqui eu vou deixar tudo descrito aqui pra vocês eu vou preencher por exemplo com azul caribe aliás eu vou usar azul caribe e também azul bebê como vocês podem ver aí no vídeo gente eu fiz aqui olha primeiro eu preenchi com azul bebê é só preencher tá muito simples essas foram as cores que eu utilizei tom sobre tom tanto um clarinho pra preencher e o outro só o outro um pouquinho um tom mais acima pra fazer contorno tá e destacar deixa eu ver aqui se eu não se eu faço de uma forma que não vai cobrir aqui pra vocês visualizarem então pronto lá vem o pincel agora sim um azul caribe faz o caribe aqui pra contornar mesmo gente eu vou ser rápida aqui porque o vídeo já está ficando muito grande então mas como é aulas não tem como eu correr muito tá eu quero que vocês compreendam que dicas são dicas mas aulas são diferentes vídeo aula é realmente pra você que está aí tá me assistindo e quer realmente aprender a pintar então é as aulas são um pouquinho mais longas mesmo tá aqui olha você pode parar o vídeo se você não não conseguir fazer a aula toda em um dia um momento só pode ver também depois da continuidade se tiver dúvida volta a gravação e veja novamente até tirar sua dúvida caso contrário deixa aqui nos comentários me pergunte tá qualquer coisa relacionada a pintura e eu vou respondendo pra vocês aqui eu estou usando rosa bebê lavo o pincel seco bastante vou contornar com rosa chá o contorno pra fazer o contorno as tintas tem que estar mais assim diluídas tá bom eu geralmente coloco um pouquinho de tinta um pouquinho de água filtrada dentro do vidrinho de tinta mesmo e então misturo bastante a tinta fica numa consistência excelente e a tinta a água filtrada não estraga a sua tinta tá gente porque ela essa diretamente da torneira com cloro estraga bastante tá a tinta agora o último você preenche todo aqui com o marfim ou o amarelo bebê eu prefiro o marfim que é esse que eu estou usando agora pincel número 6 pra contornar amarelo canário coloco bem em cima do meu carbono apesar que aqui tá bem fraquinho não deixei tão forte esse carbono porque se não a minha tinta não cobre então eu tenho que colocar bem por cima mesmo tá assim olha contornar bem em cima pra cobrir todo todo o risco então terminamos né finalizamos aqui a nossa aula de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula um pouquinho diferente né nossa aula de hoje me aguardem para as próximas aulas fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau